Ninguém que tá solteira, bota o dedinho na boca, senhor! A tropa mandou, você obedece, macharada fica olhando os paredão, tudo enlouquece E o equalecero médio, o grave é bicho papão, não vim aqui da solteira, prepara o popozão Prepara o popozão pra descer até o chão, e a tropa mandou, você vai no chão Chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 vai no chão, vai no chão, vai no chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai Vai, vai, vem, vem, vem Essa é a tropa da brigadeira O comando é nos paredões, é Felicidade, negou, né? Black Cid Black Cid Vai ser qualquer esquema que é pressão, caralho E vai, vai, chama, e chama, e chama Vai, vai, chama da grande porra Mas ou RD7C3 Sente a pressão Ela já tá muito embrasada, ela não quer saber de nada Ela desce e joga a raba na onda da catuaba Que coisa interessante, olha só o que ela faz E o gordinho só olhando, dizendo É bom demais, ai pai, para É bom demais, junho 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 Lebo demais, Junho Ela vai dançar até de manhã Balança, 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 balança Ela mexe com a raba até de manhã Balança, balança, balança Mexendo, mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai Ela mexe com a raba até de manhã Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela deve de tudo e o bombou sacode Vai ficando mais tarde e com essa bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Tu pensar que acabou, não falou por aqui Ela toma corote, toma balalai, quem mexe corpinho E ela vai dançar até de manhã Balança, balança, balança Ela mexe com a rabo até de manhã Vai, 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 vai mexendo, vai Ela mexe com a rabo até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a rabo até de manhã Mexendo, 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 mexendo Agora é só lá gileno Pra contratar a Tibadinha é só chamar no zap rapaz 779-9977-5749 É nóis hein Empurra Quando chega a noite é uma desordem Ela desce pro baile, ela bebe de tudo e o bumbum se sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Vem, tu pensar que acabou Não parou por aqui Ela toma corote, toma balalaica e mexe o corpinho E ela vai dançar até de manhã Balança, balança, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela mexe com a raba até de manhã Oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, vem Ela mexe com a raba até de manhã Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Ela mexe com a raba até de manhã Eu perdi o valor Eu perdi o valor Ela vai sentando pros maloca Torandodon, vai sentando na piroca Torandodon, vai sentando pros maloca Torandodon, vai sentando na piroca Torandodon, vai sentando na piroca Torandodon, vai sentando pros maloca Essa aqui vai pras fogosas, não precisa se acanhar Vai sentando na piroca Torandodon, vai sentando pros maloca Essa aqui vai pras fogosas, não precisa se acanhar Vai sentando na piroca Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar É drive atualizado, batidão pela dança, hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peste, vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixone que eu não sou de compromisso Figurinha no meu álbum, pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peste, vai dormir com o Ricardão O cachorrão chegou, não vinha se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou, gostoso, safado, doido pra te dar amor O cachorrão chegou, não vinha se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou, gostoso, safado, doido pra te dar amor Repertório novo do DJ Marcílio de Deus Uniu em O rei da Paraíba, o criador do batidão RD7CDs Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar É drive atualizado, batidão pela dança, hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peste, vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixone, que eu não sou de compromisso Figurinha no meu álbum, pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peste, vai dormir com o Ricardão O cachorrão chegou, não vinha se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou, gostoso, safado, doido pra te dar amor O cachorrão chegou, não vinha se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou, gostoso, safado, doido pra te dar amor A concorrência é pira quando eu dou de volta, né? Maninho a nave, rapaz, original e eu, tá? Vai no chão, vai no chão Ela esculacha, na dança ela vem, estilo magnata Eita menina brava, ela esculacha, na dança ela vem, estilo magnata E pra aqui pra começar a chamar, garoto com a poção Corabuda no chão Eita menina brava, ela esculacha, na dança ela vem, estilo magnata Mãe, uma nave rapá, original eu, tá? Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eita menina brava, ela esculacha, na dança ela vem estilo magnata Eita menina brava, ela esculacha, na dança ela vem estilo magnata Eita menina brava, ela esculacha, na dança ela vem estilo magnata Decada da galera, um sesto novo pra tocar no paredão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e blow, blow, blow Black Cidês A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Novinha de catuaba, ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Novinha de catuaba, ela só quer vir de ré Só tu que senta né, só tu que desce né, só tu que sobe né, ouvi de ré Só tu que desce né, só tu que sobe né, ouvi de ré Só tu que senta né, só tu que desce né, só tu que sobe né, ouvi de ré Só tu que senta né, só tu que sobe né, ouvi de ré Bora meu patrão, só tu que sobe né, só tu que sobe né, ouvi de ré A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Louquinha de catuaba, ela só quer vir de ré Louquinha de catuaba, ela só quer vir de ré Black Cidês Só tu que senta né, só tu que desce né, só tu que sobe né, ouvi de ré Só tu que senta né, só tu que desce né, só tu que sobe né, ouvi de ré Vai balançando, mitinho, budinha Joel Doce O balançado mais gostoso do Brasil Agora junto com o menino da swing, da pega na cia Balança o peitinho, a budinha, agora é só palma de bombonzada Então te prepara, novinha Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma A porra da School Beats, não deixa ela embriagada E pra ficar loucona, ela toma catuaba Quando o Dudu mandar, volta a palma de bombonzada E da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada E quando o Dudu mandar, vem na sequência de palma Da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada E quando o Dudu mandar, vem na palma de bombonzada Então faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou Agora é só palma de bombonzada Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma A porra da School Beats, não deixa ela embriagada E pra ficar loucona, ela toma catuaba Quando o Dudu mandar, volta a palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada E quando o Dudu mandar, vem na sequência de palma Da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bubuzada E quando tudo manda, o da palma de bubuzada 083-8880-6222, bora joel nos paletes Palete é palete, seu doidinho Liga pros caras, bora tocher pra buscar Black CDs É perto, olha o novo, pegada pra galera Black CDs Faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com o porcentão novinha Aqui tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Aqui olha o editor quarto, meu parceiro Estourado, sou veterinha twister Aquela chupa de encostona E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com o porcentão novinha Já que tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Black City O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Bora meu parceiro Bruno, pizza da Nostra 0838880-6282 Palestra, palestra doidinho Liga pro cara, liga pro cara